Bom, a minha história começou junto com meu pai, né? Meu pai já mexia com gado, mexia com fazenda e desde de novo eu ajudava ele na lida aí. Aí aprendi a gostar, foi por causa dele. Mesmo depois que eu fui passando os tempos e ficando mais, morando na cidade e eu ainda continuava gostando da roça. Aí, depois virei, passei, estudei, fiz outros cursos, mas no final acabei voltando aqui pra fazenda e a sucessão familiar mesmo. Meu pai vai aposentando e a gente vai dando sequência ao trabalho que foi sendo realizado por ele. Eu acho que o que a gente mais tem satisfação hoje é essa propriedade que eu mexo mesmo, que é uma terra que a gente arrendava e depois a gente passou a negociar até que a gente conseguiu comprá-la. E hoje a terra antes estava toda bruta e depois eu encontrei toda formada com estrutura. É uma realização bem pessoal mesmo. Ah, eu acho que o maior aprendizado mesmo é não desistir, né? A gente passa muita dificuldade em qualquer atividade, no agro não é diferente, mas é mexendo, tendo paciência, tendo calma e as coisas ainda vai encaminhando, tendo fé. Acho que o principal aprendizado que a gente tem nessa história toda é de fé. A Nagro foi bacana quando eu não conhecia e vi uma postagem no Instagram no momento que eu precisava de um crédito pra comprar gado. Eu compro e vendo gado na região e eu precisava de um capital de giro. E foi justamente, eu estava com esse pensamento, eu estava olhando na rede social, no Instagram e vi um anúncio da Nagro. Aí eu entrei na página deles lá, vi outros vídeos de produtores que tinham feito crédito. Aí resolvi fazer contato, o contato que eu fiz com uma pessoa da Nagro lá foi muito bacana, um atendimento excelente. Isso aí foi uma das coisas que foi me aproximando da Nagro. Achei bacana isso, o atendimento, a agilidade, o crédito, a forma que eles fazem, a consulta foi muito rápida. Então as coisas que eu precisava, foi fluindo até conseguir o crédito.